Vamos chegando aí na casa do Celci, né? Hoje vamos interagir com o Celci aí. Celci vai falar um pouco aí das coisas do sertão. Não é isso aí, Maria? É sim. Maria hoje está aqui comigo. Gostou de vir, Maria? Gostei. Vamos interagir aqui com o Celci. Será que o Celci está aí? Ele está ali já. Olá, Celci. Boa tarde. Vamos chegando aí. Vamos chegar. Está aberto aqui, Celci? Está aberto. Como Celci está? Estou bom, graças a Deus. Está bom, né, Celci? Estou bom. Graças a Deus. Solzinho quente aqui hoje, hein? Sol que está quente. As nuvens estão assim, mas... Céu azul. Não tem nada difícil. Não tem não. Na mesma hora que está quente aí a chuva cai. Na mesma hora a chuva cai. Não é isso, Celci? É, mas choveu muito. E como está aí a roça? Graças a Deus está boa. Está boa, né? Está bom. Tudo verdinho. Muita água aí, né, nos tanhos. Muita água. E vai levando, né? Como Deus quer. Então, está aí a casa do Celci. Oh, Celci, as plantas aí é da esposa do senhor, né? Gosta de ter as plantas, né? Gosta de ver as plantas. Ela gosta de plantar aí, ó. Está aí. Muita planta aí. Muita planta. E a aria, Celci? Ficou bacana ainda? Ficou. Ficou. Mas ainda tem um resto aí para terminar. Tem um pouco para terminar, né? Terminar. Mas, devagar, já termina. Termina, né? Termina. Termina assim que as coisas você pode fazer de vez, né? De vez. Quer dizer, as paredes já estão feitas. Agora eu quero... Colocar a cerâmica. Colocar a cerâmica, né? Colocar a cerâmica. É isso aí, Celci. Eu já comecei, eu termino. Termina com fém deus, né? Com fém deus. Então. Essa caixa d'água aqui você comprou agora, não foi? Foi, eu comprei agora. Está cheia. Está cheia d'água já, né? Está cheia d'água. Essa aqui é água que dá chuva? É. Agora dá chuva. Dá chuva, né, Celci? Dá chuva. E... Está cheia. Está cheia. Está tudo cheio. Tem mais lá, Celci? Tem. Então, aqui, Celci. Essas aulas separou tudo da biqueira. Tudo da biqueira. Tudo da biqueira. Tudo da água e da chuva aí. Tudo da água e da chuva. Tudo, tudo, tudo. É isso aí, Celci. Olha aí, pessoal. As plantas aí, ó. As plantas. Da esposa, Celci. Gosta de fazer um jardim. Em frente à casa aí, ó. Né, Celci? Gosta de fazer um jardim assim. Ih, ele vai levando aí, ó. É devagar. Cheguei em poucos tempos. Celci chegou aqui e está com uns... Está com uns seis meses? Não. Para ver. Eu cheguei... Eu vim aqui no dia 5 de junho. 5 de junho, né? Foi. Foi porque eu vim para aqui. É isso aí. Está gostando de morar por aqui, né? Estou gostando. Graças a Deus. Morei muito na fazenda dos outros. Agora estou morando no meu. Já acostumou tudo com o pessoal aí, né? Já acostumei. O pessoal é gente boa, né? É. E antes de eu vir para aqui, já conhecia todo mundo. Então... E é isso aí. A vivência quem faz é a gente. É a gente que faz, é. É a gente que faz, é. É a gente que faz, a vivência. Não é os outros, não. Quem faz é quem vai, é quem está morando. Ô, Celci, e a carrocinha está ali... Está parada, né? Está parada. Fazer aquele resultado. Mas... Eu ainda vou comprar um animal. Só falta ter o animal, né? Olha aí, pessoal. A carrocinha Celci aí, ó. Já me serviu demais. Já não, Celci, né? Essa daí faz de conta. Quando eu desço aí, ó. Vai ficar aí, né? Já me... Eu posso comprar um carro. Mas a carrocinha fica aí. Mas a carrocinha fica. Já me serviu muito aí nas estradas do Cerro. Então, é, Celci, né? Para me... Para me empanhar cera. Para me empanhar lenha. Para me empanhar madeira. Qualquer tipo de madeira. Empanharam nela. Era nela, né? Serviu muito, né, Celci? Serviu muito. Então, não pode jogar os pés nela. Não pode, não. Que já serviu muito aí. Deixa aí um dia que o senhor arrumar o animal, né? É. Aí... Quem é que sabe um dia. Então. Está aí, pessoal. Aqui é o povoado. Vou mostrar aqui a paisagem aqui. Olha aí. Olha aí. Mostra ali. Olha as... Empinha. Celci, já tem empinha aqui, né, Celci? Tem empinha. Chegou há pouco tempo. Já tem empinha. Já quase no ponto para arrancar para cozinhar. Já tem quase no ponto para cozinhar. Tem o cafezinho aí, o café. Tem o café. Bora mostrar aí, Celci. O cafezinho aí para o pessoal. Esse ano deu algumas coisinhas, Celci? Não deu? Olha. Olha. Lá tem, ó. Você cortou ele? Cortei. Eu cortei a parte de lá. Enchi tudo de mandioca. Essa parte de lá de baixo, né? Sim. Esse daqui eu não quis cortar, não. Eu deixei. Você deixou aí para... É. Dar uns carocinhos para torrar o café, né? O café está muito caro. O café está caro mesmo. O café está caro. Aumentou muito. Aumentou muito. Então, eu deixei. É. Céu bonito aí, pessoal. Paisagem bonita aqui do sertão. Todo verdinho aí, ó. Pois é. Ô, Celci. Até bananeiro também. Você já plantou. Já plantei. Chegou há pouco tempo. Já tem até bananeiro, olha. Você até pede de... Como é que chama? Açafrão. Açafrão? Olha aí, ó. Aonde, Celci? Olha essa aí, Celci. Mostra lá. Essa aqui, ó. Olha isso. Tem cheiro de açafrão. Tem. Qual aqui? Cadê o açafrão? Olha aqui. Esse aqui é o açafrão, é? É o açafrão. E, pessoal, aqui é o pé de açafrão, ó. Quem nunca conhece o pé de açafrão, pois aí, ó. Vai conhecer agora aí, ó. Olha o pé de açafrão aí do Celci. Tem minhas mandioca aí, ó. Tem a mandioquinha dele. Ô, Celci. A mandioquinha cresceu. Já tem uns dias que eu vim aqui, ó. Cresceu. Cresceu, hein. Cresceu. Vai para você ver. Olha aí, pessoal. A rocinha de mandioca do Celci aí, ó. Seu Celci, tem muitas coisas aqui no quintal, Celci. Muita coisa. Olha aí, ó. Chegou há pouco tempo. É. Vem o cafezinho. Pé de abacato. Pé de arucunha. Pé de abacato aí. Tem até cana também, Celci. É cana. Cana. Arucunha. Pois é isso aí, Celci. Morar no sertão é bom, né, Celci? É bom. Morar no sertão ainda mais. E morar também no que é seu, né? No que é da gente. Melhor... É pouquinho. Mas é meu. Tá certo. É pouquinho, mas é meu. É isso aí. Com Deus, que eu muito. Muita água lá embaixo, né, Celci? Muita água. Pois é, Celci. A roça sua tá bacana. Fazer que nem diz o Celci. Fiz minha casinha. Tô aqui. E daqui agora só sai na hora que eu... Que Deus me levar. É isso aí. Já mudei três... Duas vezes. Duas vezes, Celci? Duas vezes. Você morava na fazenda, né, Celci? Fazenda. Mudei. Eu morava lá na... Já quase município de Batechocha. Saí e vim aqui pro município de Conquista. Tornei voltar de lá. Tornei... Mudar pra aqui. Pra aqui pro município de Conquista. De novo. Mas tudo perto. É isso aí. Ô Celci. E qual é o nome dessa entinha aqui mesmo? Dessa outra aqui... É a Milagrosa. É... Milagrosa? Produz bem aqui, né? Produz bem. É a Milagrosa. Seu Celci plantou tudo esse ano nessa chuvarada, não foi? Tenho tudo esse ano nessa chuvarada. Tá bonito, ó. Isso aí é pra... Isso aí é da hora que eu querer... Cozinhar um... Cozinhar uma raiz. Eu tenho. É isso aí, Celci. Eu gosto de ter. Tem que... Tem que... Você tem aí naqueles que você tá... Comprando, né? Dá uma raiz... Um... Um vizinho. É isso aí. Pra quem tá precisando. Chega aqui, ô Celci me dá... Uma raiz numa mandioca. Você vai lá arrancar um pé, né? Porque eu nunca neguei ninguém. Gente planta não é só pra gente, não. Gente planta também pros vizinhos também. Às vezes... Tá com fome... Ninguém vai negar. É isso aí. Às vezes não pode comprar... Gente vai deixar... Tá... Tá podendo ajudar e não ajudar e também não pode. É demais, né Celci? É demais também. É ajudando o próximo. É ajudando o próximo. É isso aí. Minhas galinhas acabou. Aqui também, ó... As galinhas do Celci. Né Celci? Tem umas galinhazinhas. Celci também gosta de criar umas galinhazinhas, né? Eu gosto de criar minhas galinhazinhas, mas... Mas só que... Minhas galinhas eu criava lá na solta. Aqui é presa. É presa, né Celci? É presa. Não quer render. Mas... Eu vou dar um jeito. É isso aí. Eu vou dar um jeito. Eu vou soltar minhas galinhas. Poder eu ver. O resultado, né Celci? O resultado. Mas tá bom... Tá presa aqui. Tá bem cuidadinha, né? Tá bem cuidadinha. Graças a Deus. É tudo aí, ó. É... É pouca. Mas... Mas fazer... Um dia rende. Um dia rende. É isso aí. A arinha... Essa aí, né Celci? A área? É essa aqui. Falta tu colocar só a cerâmica, né? Só falta eu colocar a cerâmica. Mas tá bom demais, já tá... Tá bom demais. Já dá pra... Ficar aí bem, pessoal. Aí a boa... Seria pra meus filhos tomar... Os refrigerantes deles. Tá certo. Ó a planta aí, ó. Muito bonita aí a planta da Celci. Ela gosta do cuidado das plantas, ó. E aí o Celci tá muito contendo assim, né? Morando em sua casa. Morando em minha casa. Fazer aqueles... Eu já morei de terra dos outros, casa dos outros e... Comprei o que é meu. Costou ir em minha casa e tô satisfeito. É isso aí, Celci. Tô satisfeito. Tô morando no que é meu. Aqui é a casa do Celci. Já tá toda pronta. Né, Celci? Toda pronta. Celci fez aos poucos. Você foi fazendo aos poucos aí, né? Fui fazendo aos poucos. Fui vendendo umas criaçãozinha que eu tinha. E construindo. Então, é isso aí. É. Porque nada de vez vai, né? Nada de vez vai. Tá aí, pessoal. Casinha do Celci. Já tá toda arrumadinha. Ó o gatinho aí, ó. Dormindo aí. Né, Celci? Vou brincar aqui. Quer ver? Aí, ó. É mansinho, né, Celci? Mansinho. Chega pra fazer assim pra gente brincar aqui. É, né? Olha. Tô vendo. É isso aí, pessoal. Vamos finalizar aí o vídeo, né? E é isso aí. Até o próximo vídeo.